Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham com artes visuais, de alguma maneira se relacionam ao Brasil. E esse canal é um canal que preza por uma diversidade de depoimentos, de práticas curatoriais no Brasil, de diferentes gerações curadoras e curadores, diferentes regiões geográficas também, diferentes, enfim, compreensões do que seria curadoria em artes visuais do país. Dito isso, queria aqui agradecer uma presença muito ilustre do outro lado da câmera e queria manter uma tradição aqui e pedir para ela se apresentar um pouquinho para a gente, por favor. Olá, boa tarde a todos. É um prazer muito grande atender o pedido do Rafael Conceica, porque é um rapaz que se preocupa com essa conversa com o Brasil inteiro, com diferentes curadores, produtores de artes do Brasil inteiro. Eu sou a Aline Figueiredo, moro em Cuiabá, nasci em Curumbá, em 1946, faz horas já. E morar aqui nesse Mato Grosso é um caso sério. É aquele começo do livro de Euclides da Cunha. Tem que ser um forte, né? Morar aqui e aguentar esse calorão louco. O resto desse distanciamento. E principalmente nesse momento que estamos agora, né? Um momento bem difícil para a cultura brasileira. Trabalhei na Universidade Federal de Mato Grosso. Sou aposentada de lá. Entrei lá logo que ela começava. Comecei a trabalhar em Campo Grande. Fundei a Associação Mato Grosso Ciência de Artes. Amo. Depois vim para cá, já há convite da UFMT. E sou casada com Humberto Espíndola, meu grande companheiro, meu grande animador. Mas, desde que nos encontramos, nunca mais nos separamos. Acho que vão mais de 50 anos. Mas agora fala alguma coisa a você. Aline, obrigado. É uma honra poder conversar contigo um pouco. E eu queria manter uma outra tradição aqui. Quer fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que entrevisto. Quer te perguntar o seguinte. Como é que era a sua relação com as artes na sua infância e adolescência? O que te levou, você acha, a querer se interessar a trabalhar, a escrever e pensar as artes visuais? Eu, quando era criança, até 15 anos, eu não queria saber de arte. Só queria saber de cavalo. Morava numa fazenda, só queria saber de cavalo. Aí, eu tinha 15 anos e 3 meses. Chegou uma, umas férias de julho. Eu contava nos dedos das mãos quantos dias que falta para ir para a fazenda. Lá no Pantanal, na Nicolândia, município de Corumbá. Aí, uma amiga de minha irmã, uma professora psicóloga, essa moça, levou um livro. O livro estava novinho, ela não levou para ela ler, sei lá. Aí, eu desenhei um, peguei um gravetinho e desenhei, tinha meio que acabado de chover, tinha um batido, desenhei o perfil de um homem, que é sempre a mesma pessoa que eu desenho. Ela perguntou para mim se eu gostava de arte. Eu falei, é, eu gosto. Se eu te der um livro para ler, você lê? Eu falei, leio. Ela correu lá no quarto dela e trouxe esse livro, chamava-se Moulin Rouge, de Pierre Lamurin, que contava a vida do pintor Toulouse-Lautrec. Aí, estava na primeira semana da fazenda. Aí, eu fui e falei, não. Deixei ele na cabeceira da minha cama. Não criei coragem. Passou três dias, depois que completou uma semana, eu fui e peguei o livro. Folhei ele assim, 450 páginas. Não tinha uma figurinha para você olhar. Mas eu tinha prometido. Ela falou duas palavras sérias para mim. Até hoje, Sérgio. Você promete? Você garante? Não, comecei a ler. Acabou as pedras. O livro acabou com as minhas pedras. Entrei dentro dele, esqueci cavalo, esqueci tudo. Fui para Campo Grande, devolvi o livro para ela, ela falou, não. Eu perguntei para você se eu tivesse um livro para ler, você leria? Você leu. O livro é seu. Comecei a ler tudo de novo. Agora, já anotando o nome de todos aqueles pintores que apareciam. Era Degas, Monet, Manet, era Pizarro, era Van Gogh, era toda a galera do impressionismo. E aí, no dia, no ano seguinte, eu já fui para São Paulo estudar a história da arte. Tão fascinada que eu fiquei. Eu fiquei com medo que meus pais não me deixassem ir, que meus irmãos já tinham ido para estudar geologia. Aí, eu inventei um curso que não tinha em nenhum colégio de Campo Grande, que eu precisava fazer esse curso, senão eu ia morrer. Aí, peguei trem e fui para São Paulo. Fiquei conhecendo São Paulo. Aí, cheguei lá, minha mãe foi comigo e pagou a anuidade inteira do curso. E eu fui assistir a primeira aula e eu odiei. Fui lá na secretaria e falei, não tem jeito de mudar para o clássico, que é o clássico que eu queria. Ela falou, dá, mesmo preço, mas sua mãe vai ter que assinar o papel. Aí, peguei o papel, minha mãe assinou, foi tudo fácil, eu fiz o curso clássico. E, já no fim do ano, eu já participava de uma exposição na Gazeta, promovida pelo meu professor de desenho, Vicente Mecosi. e texturismo. E aí, comecei, fiz a exposição em Campo Grande, eu e a minha amiga Delayde em 64, em 65 em Corumbá, em 66 em Cuiabá. E aí, começa, quando eu tive... Quando eu fui fazer a exposição aqui no Cuiabá, no julho de 66, não foi ninguém na exposição. Era a festa de São Benedito, não foi ninguém. Aí, eu falei, mas, olha, por que não foi ninguém? Eu vou procurar gente aqui. E saía à procura de artistas. Saía à procura, já achei a Dálvia de Barros, já achei o João Pedro de Arruda, a Inês Correia da Costa, que não morava aqui, a Inês, não era lá no Rio de Janeiro, fui atrás dela. Aí, fui a Corumbá, descobri o Jorapimo, achei a Vega Nelly, que morava em São Paulo. em Campo Grande, encontrei o Humberto, o Reginaldo Araújo, encontrei toda aquela turma que estava pintando e que ninguém se conhecia. E o grande lance foi isso. Eu fiz uma exposição que abriu numa segunda-feira e encerrou numa sexta, porque era um clube, Rádio Clube de Campo Grande, mas teve 5 mil visitantes. 5 mil visitantes? Em 1966. Aí o negócio marcou, não é? Bom, o que mais? E era uma exposição só de pintura, não é? Só de pintura. Pintura, 17 artistas que eu consegui reunir. Até eu que estava com pintura lá. Mas, olha só, eu quis fazer um negócio que não fosse uma coisa provinciana, por exemplo. Eu quis o quê? Fui lá em São Paulo e chamei o Bardi para vir. O Bardi arrancou fogo quando eu falei para ele para ele ir a... a Campo Grande. A exposição foi em Campo Grande. O Bardi não quis saber. Falou, não saia daqui dessa beleza por nada, só saia daqui para ir a Roma. É que eu vou lá ficar calor lá em Mato Grosso. É, Camara. Aí eu não aceitei, fui atrás, perguntei para a minha prima Lurdinha, que era uma mestra minha, que sempre me deu, quando eu estudei em São Paulo, ela me deu toda a literatura portuguesa, brasileira e portuguesa para ler. Sabe? Leu tudo. Aí eu falei para a Lurdinha, quem que manda no Bardi? Quem que é chefe dele? Falei, ué, o Museu do Diário de São Paulo dos Diários Associados, a doutora Cícita Tobriano. Eu fui lá, falei com o homem. Ele perguntou o que eu queria fazer. Eu falei, eu quero o Bardi, manda ele. Vai lá falar com ele. Falei, já fui, já fui, acabei de ir lá. Ele me pôs para correr. Aí cheguei à noite em casa. Eu pensei, comemoramos. Eu falei, mas eu fui tão autoritária com aquele, com ele. Fui igual ele. vou lá falar com o chefe. Escrevi uma carta. Apesar do professor Bardi, amanhã cedo eu saio para Campo Grande e eu quero que o senhor fique completamente à vontade, se vai ou não vai. Eu fui, não aceitei a sua resposta e fui lá e falei. Falei com o Chateaubriand. Agora, também, se o senhor não quiser isso, eu fico totalmente à vontade. Bom, vamos resumir a história. Ele foi. Ele foi. E, desde então, ficamos muito amigos. Me chamava sempre de menina. Oh, menina! Foi dirigir os caminhonetes, tudo, carregando quadros. Viu? Eu vou montar a exposição. Aldemir Martins também foi, outro do Júlio. E o João Paris e Filho. Você conheceu o João Paris e Filho, em São Paulo? Eu conheço o nome, senhor. Um homem lindo. Um homem lindo. Só por isso já valia toda a pena. E uma pintura formidável, de extrema vanguarda. Aqui nos livros de capa preta, você pode ver, tem ele no seu. João Paris e Filho. Bom, aí foi todo mundo. Teve essa visitação. Foi um sucesso. O Bade ficou um grande amigo meu. Ficamos grandes amigos. Ele escreveu naquela revista dele, Mirante das Artes e etc. E fez uma reportagem muito incrível. Muito incrível. Também dando uma atação no caráter provinciano de Campo Grande. Naquela ocasião, um trecho da matéria, que você acha isso no Centro-Oeste, que ele diz assim, a cidade não tem uma escola de belas-artes, mas tem uma escola de cabeleireiros que levam as mulheres às alturas, com aqueles cabelos cheios de laqueça. Gozador, mas no gozador. Mas depois eu tornei colaboradora de dois livros deles, sabe? e lancei o Centro-Oeste lá no MASP. Lancei o Artequemato lá no MASP. Ficamos grandes amigos. Mas sempre ele falava assim, menina, eu fui a Campo Grande para a sua exposição, mas fui para a casa da sua carta. Não porque a doutora Assis falou. Falei, ah, não me engana, que eu não vou acreditar, jamais foi. E o doutor Assis? Não, menina, não foi. Foi na sua carta. Achei tão expressiva que não pude deixar de falar. Está bem que eu vou acreditar. Até o fim da vida. Até ele morrer. Porque foram 20 anos eu falando que foi a doutora Assis. Não, foi a casa. São coisas da vida. Aline, conta um pouquinho o que foi a Associação Mato Grossense de Arte. Você criou em 67, não foi? Foi. Foi depois dessa exposição, dessa exposição de... da primeira exposição em 66, houve uma necessidade de descentralizar o Circuito da Arte Brasileira. Porque o Brasil, naquela época, eram lugares isolados que você não podia nem chamar de eixo. O Rio era separado de São Paulo, São Paulo separado do Rio. Minas era separado. Não existia um eixo Rio-São Paulo. Eram separados. Então, era preciso a gente ter uma associação que nunca ganhou dinheiro público nenhum. Não eram umas 150 pessoas da sociedade que davam um troquinho, que dava nada, bem dizer. Mas foi uma aventura, porque nós conseguimos pegar artistas de Cuiabá, de Corumbá, de Campo Grande e levar, fazer a exposição de São Paulo. Fizemos uma exposição de São Paulo na Galeria do Cine Belas Artes. Fizemos duas exposições no Rio de Janeiro, no Ideu. Já foram com cinco artistas. E os artistas que iam aparecendo. Apareceu o João Sebastião, a Conceição Freitas da Silva, o Clóvis Irigaray, o Hilton Silva, que é filho da Conceição. Foram aparecendo núcleos de artistas. Via Mato Grosso, via Campo Grande. E, com isso, a associação funcionou até 1972. Humberto foi para a Bienal de Veneza em 1972. Já tinha participado da Bienal de São Paulo de 1971 e de 1969. Aí, o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, aqui de Cuiabá, Gabriel Novis Neves. Um dia, eu vim dar um curso de História das Artes, porque tem isso também. Eu comecei a dar História das Artes em 1970. Foi tudo para chamar o público, tudo para fazer. Você não quer saber como foi do Bledos, a gente laçava a pessoa para ir na exposição, entendeu? Convidava e tem que lançar a pessoa para lá ir na exposição, para criar esse gosto de ir para a exposição. E, olha, eu aprendi a fazer dia em tudo para agradar. Eu aprendi até a cozinhar. Eu não sabia fritar um ovo quando me cozinhei. Entendeu? E eu aprendi a cozinhar. Eu aprendi a dirigir. Dirigia? Dirigia, dirigia, para a verdade. Eu aprendi... A minha casa ficou enorme, porque eu tinha que receber quem eu trazia, todos os críticos que eu comecei a trazer. Tudo na minha vida em função dos artistas. Tudo. O tamanho da casa. Eu tinha que ter um quarto de ojo, porque nem sempre a universidade poderia, podia pagar hotel, essas coisas. Então, a gente ajudava com tudo que a gente podia. Receber os críticos. Trazer o pessoal. Então, tudo foi vendo nessa função de como. E a AMA, então, lançou essa primeira geração de artistas de Mato Grosso. Primeira. E aqui na universidade vai surgir uma segunda. A primeira é essa que eu já falei, do Clóvis de Ligaray, do João Sebastião, do Hilton Silva, a mãe dele, Conceição Freitas da Silva. Reginaldo Nascimento do Araújo. E essa é a importância. E aqui, que eu abaixo hoje, é uma segunda, através do Museu de Arte e de Cultura Popular. A universidade agora, 10 de dezembro agora, ainda fez 50 anos. E o museu foi fundado em janeiro de 1974. Quase quatro anos de diferença, mas menos. Três anos e dois meses de diferença da idade da fundação. E a nossa ideia para fazer o museu veio de... Tinha que se fazer uma plataforma de ação para você não agir soltamente, dispersamente, como um evento, porque o evento vai com o vento. Então, você tinha que criar um jeito de se trabalhar. Uma plataforma que fosse multidisciplinar, onde todas elas não fossem só paralelas. Elas tinham que ser interligadas e multidisciplinares. E é o que, até hoje, está aqui no Livro do Centro-Oeste, está no sumário do Livro de Capa Preta, que você pode olhar ali. A atualização da arte brasileira, o apoio ao artista matogrossense, o estudo da região centro-oeste, a valorização da cultura popular, o estudo do indigenismo, porque, já que estávamos numa universidade da selva, distante de 2 mil quilômetros do mar, do que qual lado, não sei o que é, norte, sul, leste, oeste, Mato Grosso, está a 2 mil quilômetros distante do mar. E, então, com dezenas de nações indígenas, você tinha que batalhar por esse indigenismo. Então, essa plataforma, que muitos críticos, como Roberto Pontual, Federico Moral, consideraram como uma ação exemplar, porque ela mexia com tudo. Então, é aí que nós trouxemos os grandes artistas brasileiros que trabalhavam com indigenismo. Veio Rubens Gersh, Monsenival Ramosa, Gilberto Salvador, veio aquele menino lá do Pará, trazia aqueles chamucuí, Valdir Sarubi. Então, de cada uma dessas categorias, nós fomos trazendo. Enquanto escrevemos o livro do centro-oeste, nós trouxemos diversas coletivas artistas de artistas goianos, individuais de goianos, artistas brasilienses, artistas de suma-tugorossenses, exatamente para que se conhecesse cada tipo de ação. Quando fomos mexer, por exemplo, com a cultura popular, nós temos aqui, vizinho aqui, o rio abaixo, a comunidade de São Gonçalo Beira Rio. É uma comunidade que lá que foi escrita a arte de fundação de Cuiabá, porque ela fica na beira do rio Cuiabá e na confluência do rio Cuxipó, porque o ouro não foi encontrado no rio Cuiabá, o ouro foi encontrado no rio Cuxipó acima, 35 quilômetros acima, lá no Cuxipó do Ouro. E essa comunidade, em 74, teve uma enchente tão grande, tão grande no rio Cuiabá, que depois de 74, essa enchente não aconteceu mais, porque o governador Dando de Oliveira fez uma barragem ali no rio Manso, de modo que segurou um pouco. E São Gonçalo, ela estava prestes a desaparecer, porque a enchente levou fornos e tudo, derrubou os fornos, a enchente ficou até na tampa de água. Pega para mim aquele quadrinho de jarrega ali, essa ali. Não, aqui. Aí nós precisamos, colocamos ali, a valorização da cultura popular, porque e como tendo, ressuscitando a comunidade de São Gonçalo. Porque você sabe que a comunidade a atividade ceramista, ela é coletiva, é familiar. Então, se o pai, a mãe, deixa de ensinar para o filho, para a filha, aquilo já vai morrendo. Porque a cerâmica, ela é coletiva, porque o homem tem um serviço, sabe? Vai lá pegar isso, uma coisa, faz o forno, faz a lenha, corta a lenha, a mulher molda argila, e tem um outro que sabe queimar. São diversos processos, até ela ficar pronta. E, se você corta esse lance, acabou uma das coisas principais que a cidade tem. No século XVIII, aquelas talhas todas que abasteciam o Pantanal inteiro, desciam o rio abaixo, era tudo feito em São Gonçalo, pelo rio. E, graças a Deus, voltou tudo. Nós recuperamos uma barragem que, uma vez, a universidade fez um encontro de geólogos. Eu, no intervalo, levei um geólogo lá e olhou, olhou o rio e falou assim, se vocês não fizeram uma contenção bem braba, porque o rio faz a força do lado de cá. Você vai ter que tirar esse povinho daqui, porque esse rio vai sumir para você me dar. Você vê? Ponto, vou fazer de novo. Não é isso? Bom, vocês não acharam o quadro? Agora, deixa eu fazer uma... Deixa eu fazer uma outra pergunta, Lino. Porque... Peraí, eu queria te mostrar um quadro de Jarete, que é tudo notícia do povo. Eu vou mostrar. Da enchente de São Gonçalo. Olha aqui. Ah, uau! Olha só! Que ótimo! E que tristeza também essa enchente, não é? Mas que quadro ótimo. É horrível, tampou tudo. Mas é isso. De 74, você sabe? De 74. De 74, entendi. Deixa eu ver uma pergunta, Lino. Então, só para explicar para quem está vendo depois, que você chega com o Humberto em Cuiabá em 73 e em 74, vocês criam um museu que trabalha lá, você segue trabalhando lá até 96 no museu, não é? Primeiro como gerente, depois... Não, trabalhei mais. Não, eu saí, porque o Estado se dividiu, eu fui com o Humberto, passei lá em Campo Grande, em 73 e 74, mas a universidade me chamou de volta. Certo? A universidade me chamou de volta. E o Humberto ficou lá, porque o Humberto se tornara secretário de cultura do Estado de Mato Grosso do Sul. E a universidade me chamou. E eu vim. Aí eu vim e estou até agora na universidade. Já estou aposentada, mas até agora ela não sabe. Óbvio, óbvio que não. Deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Conta um pouquinho para a gente a importância do ateliê livre. Da universidade? Ah, agora tem os ateliês livres. O primeiro que fizemos foi no centro da cidade, onde instalamos a Fundação Cultural. No centro da cidade, é num prédio chamado Palácio da Instrução, um prédio bem eclético daquela arquitetura de 1913. Um prédio lindo ali no centro da cidade. E Cuiabá, nessa época, em 1973, 1974, estava recebendo um contingente migratório enorme. Era gente de todo o Brasil. Eu diria que Cuiabá não abriu as portas. Ela escancarou as portas para receber os brasileiros de toda a parte. E aí, tivemos a ideia, por exemplo, naquela época, a universidade, que fica no Cochipó, ainda era distante. Não era como agora, que está tudo uma cidade só. A cidade teve um surto de desenvolvimento muito intenso. Era de graça para as pessoas. Dado. E tratamos a dava de barros para ela olhar ali. Não uma coisa rígida de trabalho, mas ver a expressão. E eu e Humberto passávamos ali. Todo dia nós passávamos ali para ver a rapaziada. E foi surgindo. Imediatamente, em 1976, nós criamos o Salão Jovem Arte, que realizamos em 1977, 1978, 1979. 1976, 7, 8 e 9. Quatro edições. Inclusive, de 1978, dividiu o Estado. O Salão, já de 1979, já foi só. O pessoal de Mato Grosso. É assim que foi. E foi um ateliê muito livre. Nada de escola, nada de censura. E não pode esquecer que a gente... Esse era um tempo da ditadura. Era um tempo. E que a UFMT foi engraçado. Completamente diferente do que está acontecendo agora. Veja bem. Naquela época, fazer uma universidade federal, que o Cuiabá lutou para ser federal. O Campo Grande também lutou. O Estado era indivíduo. O Cuiabá ganhou. Vamos às ruas para pedir para a Universidade Federal. Veio para o Cuiabá. Agora, a universidade foi um grito de liberdade. Pelo contrário. Sabe? Porque os intelectuais de Cuiabá souberam muito bem diblar a censura. É pior agora que diz que não tem ditadura. Mas também que diz que não tem censura. Não tem coisa nenhuma. Está tudo proibido. E a universidade está acabada, arrasada. Quedê a floresta? Quedê? Quedê a floresta? Fala para mim. Não existe. Você tem que ficar de ver dentro de um ar-condicionado porque não venta mais, não tem floresta. Caiu demais. Olha! Estão desmanchando tudo o que foi feito. Todas as nossas conquistas. Eu é que sei. Agora, nesse período aí também, nesse período aí da Fundação de Cultura, da Tele Livre, do Salão Jovem, quando surgiu a Pinacoteca Estadual também, não é? Sim, nesse período. Nesse período. Com as obras já de todos aqueles que passavam. a Pinacoteca Estadual. Que hoje, eu nem sei se ela está montada. A Pinacoteca Estadual. Não está montada. Está desmontada. Entendi. Agora, deixa eu fazer outra pergunta, Lini. Para a gente falar um pouco dos livros que você fez. Eu estava vendo aqui que você começou... Quando você começa, mais ou menos, a escrever crítica de arte e textos críticos? Porque eu achei aqui um currículo seu falando, você escreve em 1969 no Diário da Serra. Mas eu não sei se você já escrevia antes. Quando é que você fez? Já escrevia para fazer os textos das exposições que a gente fazia. Mas, em 1969, eu tive essa coluna no Diário da Serra. Lá em Campo Grande. Mas foi um ano só. E eu escrevo desde que para apresentar os artistas do Centro da Ama. Desde isso. E como que é o seu processo de escrita? Não sei. O livro do Centro-Oeste foi uma façanha mesmo para escrever. Porque, olha só, eu estava fazendo um serviço na FUNAR, lá do Rio de Janeiro, porque a FUNAR foi bem assim também. Não tinha ainda aparecido nenhum artista de Manaus, do Pará, nem do Maranhão, no Salão Nacional de Artes Próxicas. Aí eu fui para lá, em 84, 85. Mas eu já tinha escrito o livro do Centro-Oeste. Aí que eles apareceram. Mas o que eu quero dizer é que eu estava fazendo um serviço... Ah, não, eu me enganei. Não era para a FUNAR. Era para o JB, Jornal do Brasil. Infelizmente, acabou. Era uma exposição que, pela primeira vez, o artista não precisava mandar a obra, mandava o catálogo. Mandava os catálogos de tudo. E exposto em uma vitrine. Não, precisava mandar a obra assim, mas mandava também os catálogos. Então, o meu serviço... Eu fiquei responsável pelo Centro-Oeste e fui em Goiás, Brasília, Mato Grosso da Era Indiviso, e comecei a coletar os catálogos para a exposição. Aí eu falei, já que estou coletando catálogos, vou coletar dois catálogos, vou ficar com catálogos e vamos. Estava eu e o Invento. Na sala de uma exposição que nós já estávamos vendo, em um salão, nós tivemos a ideia, vamos escrever o livro sobre o Centro-Oeste brasileiro. E é uma região com quase 2,9 milhões de quilômetros quadrados. e foi um trabalho que a gente fez, uma pesquisa desde o século XIX, século XVIII, para cá. Eu conheci todos os artistas vivos, só os mortos que eu não conheci. Entendeu? E quanto tempo você demorou para escrever o livro ali? Três anos, igual uma louca. Três anos! Comecei em dezembro de 1975, e ele já estava na mão, editado em dezembro de 1979. Sim, está aqui, não é? Ele é lindo. Ele virou um clássico também da história da arte no Brasil. É, porque diagramado pelo Hugo Mundo de Júnior, o Hugo Mundo está aí como um dos destaques. É um diagramador incrível. Foi editado pela Gráfica do Senado. Foi o primeiro livro de fora do jornalzão lá que foi editado. Mas foi um trabalho muito incrível. Não tinha computador. Acho que até hoje, por isso que eu não mexo muito, não gosto muito, porque eu precisei tanto desse computador. E o Brasil tinha a reserva de mercado. Os militares achavam que nós íamos dar conta de fazer computador. Você acredita em algum dia isso? E reserva de mercado. Todo mundo no computador e eu aqui gramando. Eu escrevia 100 cartas por semana para receber 10 de resposta. E o que eu tive que gramar de visitar essa Goiânia, a Pirinópolis, em Quilhão, Trindade, eu já até esqueci. Porque você sabe para que a gente escreve um livro, Rafael? É para depois você ficar livre dele. E deleta ele da sua cabeça. Na verdade, só que você escreveu um livro, você fica livre dele. Ufa! E aí depois faz outro livro, porque depois você fez vários livros importantes, como, por exemplo, o Arte Aqui é Mato. É, olha, calma. Você pode contar um pouquinho sobre esse? Hã? Você pode contar um pouquinho sobre esse livro? Sim, sim. Porque aqui, essa expressão, ser mato, é existir em abundância. Por exemplo, corrupção aqui é mato, carrapicho aqui é mato, lixo aqui é mato, gente porcaria aqui é mato, mas a arte aqui é mato também. Entendeu? Essa sensação aqui é mato, é existir em abundância. Então, eu começo dizendo que que podia ser uma metáfora de espírito, ser mato, uma metáfora de espírito. Mas é que não, que o Aqui, que é a palavra que fica no cerne, no centro da questão, o Aqui é o meio que faz tudo acontecer. daí essa importância dessa arte, por exemplo, ser uma arte comprometida totalmente com o seu espaço, o seu tempo, sua geografia, sua floresta, tudo o que ele tem. Aqui nós temos o que? O Cerrado, o Amazônia, o Pantanal, tudo junto. Quer dizer, tudo junto não, cada um na sua bacia, com o seu espaço. Mas é o tal da história, a arte aqui é mato, é existir em abundância. E mato grosso, mato grosso. Ser grosso significa o quê? É a total da abundância, mato grosso. E é uma frase também muito provocativa. Inclusive, nós temos desses artistas da segunda geração que ainda não disse sobre eles, mas aí no Atequemato eles aparecem em tudo. O Gervani de Paula, que é um dos mais incríveis artistas, o Gervani de Paula. Você sabe que nós perdemos ainda há pouco, dia 10 de abril, perdemos o Adir, não é? Só derra. O Gervani brinca muito com essa frase. Ele diz, porque ele põe uma arma e escreve, escreve, arte aqui, eu mato. Já faz uma crítica, uma conversa engraçada. E ele tira o teor substantivo da palavra mato, e cria o verbo ser, é. Até aqui, é, mato. Aí mata, de matar. Não é verdade? Então, conta um pouquinho sobre a proposta do boi, por favor. Eu levei 10 anos estudando para fazer isso. Estudei muito a história de Mato Grosso, a história do Brasil, a história de tudo. Eu gosto muito de história. Sempre, história, geografia, era comigo mesmo. Foi o seguinte, eu senti uma falta que, os nossos livros, os nossos autores, eles contam muito a história só do homem, né? Ou, quando vão falar do boi, falam só do boi, mas não existe, né? É uma, é um animal que mais ajudou o homem na história da civilização, em todos os partos. E, ele tem o registro desde as cavernas, não é? Está lá, o homem escolheu, o boi, escolheu diversos animais para ter, quais que ele iria domesticar, criar, não é? Um animal sem dente pontudo, não é? É um animal doce, que dá tanta coisa, tanto leite, é sagrado na Índia, não é? E, no entanto, você vai contar uma história, as pessoas relegam, né? Que se, poxa, se não fosse ele, ele aguentou, resistiu, e, através do boi, você conta toda a história do homem, né? Você conta tudo, toda a história, foi por isso, porque aí vai aparecendo, eu tenho que ir como se fosse um funil, sabe? Começa assim, geral, na Índia, e vai entrando, né? Vai passando pela Antiguidade, pela Idade Média, e depois chega no Brasil, no Brasil, como é o profundo, porque dá para você contar a propósito do boi, dá para você contar uma história, por exemplo, a história dos Estados Unidos? Direitinho. A propósito do boi, você pode pegar e escrever a história de qualquer país, não é verdade? Mas aí, aqui, que foi que deu a chance de você, por exemplo, situar como que o homem chega, como que chega para o Paraguai, como que parla da Bolívia, como que encontra. Fui encontrando, me perguntaram uma vez qual foi a metodologia que eu achei para escrever o livro. Falei, não, a leitura, as leituras foram me levando, porque esse negócio de escrever um livro fechado, por exemplo, vou falar, igual o estudante que vai fazer tese, eu nunca defini tese nenhuma. Vai até um período, mas até um período. Ah, não, estou estudando desse período, desse período. Mas, porra, como que é possível? O que aconteceu lá antes e depois? O que virou? Não é verdade? Então, foi, você viu, foi mostrando como que a colonização foi se fazendo. Ajudou na lavoura da cana-de-açúcar, no café, ajuda em todos os sentidos. na verdade, como que ele vai firmando as fazendas, a conquista da posse. E foi como a história de Mato Grosso. Por exemplo, tem uma professora minha, professora de história, que ela gostou muito dos títulos dos capítulos. Por exemplo, na Bacia do Prata, o boi é a mina. Na Bacia do Prata, a Foz do Paraguai, a Foz, você vai subindo. Tudo foi para procurar a prata. A prata foi encontrada lá em Potosí, na Bolívia. Mas, e essa área nossa aqui, eu fui para o Paraguai, lá de Potosí para cá, é uma área totalmente própria para o contrabando. Sempre foi. desde quando colocou. Então, essa prata, na caminha, na Bacia do Prata, o boi é a mina. No fundo, o boi que ficou, que foi a grande mina, a grande dinheiro, a grande sustentação do lugar, porque a prata mesmo foi embora. Lá para a Espanha, foi com o mundo inteiro contrabandeada. Na verdade, na Bacia do Prata, o boi é a mina. Tem outro capítulo que ela gosta também, sobre quando fala de Mato Grosso do Sul. Nas Invernadas do Sul, surge o novo Mato Grosso. Já está lá, junto com o Mato Grosso. E outro também, que ela gosta, por exemplo, depois que o ouro passou aqui, o ouro aqui em Cuiabá foi descoberto em 1719, em Goiás Velho, em 1727. que o nosso ouro é um ouro, o ouro Mato Grosso, esse goiano, é diferente do ouro de Minas Gerais, porque o nosso ouro é de aluvião. Vai embaixo, como diz o Cuiabano, vai embora, vai rio abate, vai embora. Ele é de aluvião, quase que não segura. O ouro de Minas, Minas tem aquelas, tantas cidades antigas, por quê? Porque o ouro lá é de Minas, é devagarzinho, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho, igual a música do nosso mestre lá, que você vai pegando, entendeu? Então, por isso que vai criando uma cultura. Aqui, o ouro veio e nós explorou, devastando, acabando, arrasando com tudo. E depois, o mugido do boi quebra o silêncio do ouro. Enfim, são algumas motivações. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, então. Você acha também, claro, que o seu interesse no boi e a ideia para esse livro também tem a ver com a sua relação e o seu diálogo com o senhor Humberto Spindola? Uma coisa contra a outra? Mas é claro que tem. Mas é claro que tem. O último capítulo é o dele. Porque, aliás, por exemplo, mais uma vez, o boi que fez surgir todos os artistas, inclusive essa onça aqui. entendeu? Foi ele. Então, com o meu marido do Pintaboy eu não ia falar dele? Agora, quando? Deixa eu fazer uma outra pergunta, Aline. Porque, quando você lançou esse livro Artes Pláticas no Centro-Oeste, foi em 79. Eu queria te perguntar o que você acha hoje em dia, quase, sei lá, quase 40, já 40 anos depois do lançamento do livro, o que você acha dessa ideia de arte no Centro-Oeste? Você acredita que há uma arte do Centro-Oeste ou há uma arte no Centro-Oeste? Isso aí tem, a arte maturnação tem muita personalidade, né? Conforme você, você viu esse vídeo que já fizemos agora digitalmente, né? Tem, tem sim, cada região ele tem uma personalidade. Temos um Cirão Franco, né? Que fala daquelas, daquele horror, né? Todo lugar, queira ou não queira, ele cria uma personalidade. A arte maturnação tem muita personalidade. Você pode ver aí nesse vídeo como os artistas têm uma força. O nosso ingênuo aqui, o nosso primitivo aqui é diferente de um nordestino, não é? É bem diferente. Cada um tem uma personalidade. Esse artista mesmo, aqui eu estou escrevendo um livro, já escrevi um livro sobre ele, o João Sebastião, que pinta as onças, é... Onça Caju, ele tem tudo para ser considerado, o próprio Federico Moraes diz isso, ele está dentro desse movimento armorial, porque o Suassuna, ele acha que... Tudo que o Suassuna quer, eu até escrevo no livro, se o Suassuna conhecesse a obra de João Sebastião, ele ia ficar morto de inveja porque ele não nasceu no Nordeste, porque o Suassuna quer achar que o Caju e a onça... O Caju é originário do Nordeste, mas a onça, a onça está em toda parte e o maior estoque está no Pantanal. Então, o Caju e a onça são dois emblemas brasileiros e por isso que o João Sebastião também pode ser encaixado perfeitamente na arte armorial. E a nossa arte, ela tem esta ideia, por exemplo, do popular e do erudito misturado, porque os artistas todos vieram do povo, então como esconder esse povo? Não pode. E o erudito, os nossos artistas viram grandes exposições dos artistas brasileiros aqui, exposições enormes, instalações de Gershman, de tantos artistas que nós trouxemos aqui, o Bengrilho, que então eles encontraram na pintura uma identidade nacional, uma vocação, encontraram na pintura. A pintura deu esta dignidade para esses artistas. Eles aqui são respeitados. é isso. Agora, eu vi um vídeo seu que você fala uma coisa muito interessante, eu vi um vídeo seu que você fala que você dá a entender na sua fala que você não gosta muito quando olham, por exemplo, para a arte do Mato Grosso e falam, ah, isso é uma arte regional. Aí você fala no vídeo que, na verdade, é uma arte universal, porque quando a pessoa está falando sobre a onça ou qualquer um desses assuntos no qual... É isso. Tem uma mania aqui, por exemplo, de Tuiuiu, que era do Pantaná. Eu já fico com raiva porque tem tanta coisa e todo mundo que quer dizer regional. Eu fiz a Tuiuiu. Para mim, Tuiuiu é uma praga iconográfica. Eu já disse isso. Ficou uma praga porque todo mundo... E é baixista, arte regional, porque é boi. O boi existe em toda parte do mundo, até Deus na Índia. Arte regional, o onça. O que é isso? É a forma, a palavra, a forma que faz ela ser universal. Ela tem que ser universal, regional. Aqui não adianta. Esses repórteres aqui, mas não adianta se ensinar. Outra pergunta, Aline. Eles levam bomba sempre. Qual que é a importância da educação para você? Porque você fala aí dos cursos de história da arte que você deu. Acabou de falar que é muito importante para atrair o público. Então, como é que você monta um curso de história da arte? Qual que é a importância deles para você? Barbaridade é tudo. É a minha vida. eu estudo sem parar. É tudo sem parar e tudo ao mesmo tempo, desde a pré-história até agora. Sempre estou lendo um livro. Você leu aquele, como é o Harari? Você leu aquele Sapiens do Harari? Que homem incrível! Tudo que eu vou encontrando, eu vou montando. Eu monto desde a pré-história, a minha antiguidade, a história, a história da arte. E você tem que dar a localização, você tem que dar um mapa, você tem que mostrar, você tem que falar da história, de quando que é, que dimensão que é. É vital um curso de história da arte. Um curso de história da arte é vital. Alguma coisa assim, para mim, não tem outro estudo que me interesse mais. Até hoje. E eu nunca consigo, eu tenho um imenso arquivo de imagens, mas eu nunca faço daquilo, aquela repetição igual. cada aula sempre tem alguma coisa nova que vai entrando. É um grafiteiro louco que aparece lá. Como que é o nome dele mesmo? Busky? Buxy. É um que aparece aqui, é um arquiteto incrível que vai aparecendo e eu também tenho essa mania de agora não posso viajar. Mas eu já vi dez Vienais de Veneza. Você vê? Isso aí também é importante. Vi o quê? Vi 25, 30 Vienais de São Paulo. É isso que faz você estudar. Eu estou louca de vontade de viajar. Onde você quer ir agora? Qual o meu lugar que você quer ir? Todos os lugares eu queria ir. Um amigo aqui está querendo me convidar para comer um churrasco lá em Buenos Aires. Agora, vamos ver se viu. Falta de imaginação, aqui tem tanta carne. Aline, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Queria que você contasse um pouco sobre essa exposição maravilhosa que vocês fizeram, Percurso, que também tem a ver com essa publicação aqui, lá do... Eu tenho um catálogo dele. Você tem catálogo do Percurso aí? Eles querem... Ah, do Percurso eu não tenho, não. Tá aí, valeria a pena. Conta um pouco para a gente, então, sobre esse livro. Eu mando. Sobre o Percurso. Ele vai pegar ali um Percurso. Está por aqui, André. Porque aí você veja. É uma exposição muito incrível, porque é um Percurso somador. Foi quando a universidade fez. Fez 40 anos. Foi em 2014. Aí, aqui em Peabá, em 2014, foi uma confusão. Porque queriam criar um VLT, que até hoje já assumiram que o dinheiro não aconteceu nada. Estragaram, tiraram as árvores da cidade. Foi uma confusão. E tudo isso para a gente perder de 7 a 1, né? Como dizem os argentinos. Gastaram lá plata e perderam de 7 a 1, né? Porque eles tiraram o segundo lugar, né? Mas o Percurso. Foi o seguinte. Eu chamei para pintar a frente do museu, que estava totalmente branco, ainda não tinha criado nada. Eu chamei a artista Ana Ruas, lá de Campo Grande, para criar uma intervenção. E ela fez, eu resolvi chamar o nome da exposição, de Percurso. Porque devido à instalação que ela fez, é um Percurso somador. Porque ali, nessa universidade, é que ela trouxe nesses... Ela estava fazendo 40 anos. Trouxe toda essa atualização da arte. Ela aproximou a arte do público. Fez o Cuiabano visitar a exposição. Já não foi mais preciso laçar. O povo já vinha numa boa. e foi muito incrível, muito moderna. A exposição que ficou durante todo aquele período da Copa. Foram 35 artistas. 35 artistas. Tinha artistas das novas gerações. Ah, vem! Daram conta. Ah, olha só. Esse aí eu não tenho, não. Pois é, que pena. Vou ter que mandar. Peraí. Nós fizemos... Como que vocês podiam montar? Aqui nós fizemos uma... Eu chamei essa... Vem aqui alguém me ajudar a montar. Eu chamei essa exposição, o Percurso, de Percurso, e embaixo ela tem um subtítulo. Magia Propiciatória. Porque eu estou fazendo um feitiço aqui. Eu estou querendo arrumar um anexo para o museu aumentar. E a magia propiciatória. Você sabe que toda maquete é uma magia propiciatória. Magia propiciatória vem lá da história. Para que eles desenhavam o boi na parede? Desenhavam porque, no dia seguinte, ele ia pegar aquele boi. Sabe? A magia propiciatória. O poder mágico da imagem. Certo? O poder mágico. Eles acreditavam piamente que no dia seguinte. Então, aqui aparece uma maquete onde eu proponho construir isso aqui. Construir isso aqui. Aqui está o prédio do museu. Certo? É uma maquete. Bom, não aconteceu até agora. Mas a maquete está. Os projetos de luz, água, elétrica. Tudo já aconteceu. E aqui vem os artistas. Você vai passando. É o gatálogo feito pela Maria Tereza Carracedo. É a melhor editora que nós temos. É um editor... Você está vendo? Estou vendo. É uma editora que está. Almira Helter. Aqui, Ana Ruas pintando lá. O percurso. Essa foto tem. Esse negócio é complicado. No site tem essa maquete inteira. Hã? No site Cultura UFMT tem a maquete inteira. Ah, pois é. Ele está falando. Mas e a pintura da Ana Ruas? Ana Ruas, você conhece? É uma artista de Mato Grosso do Sul. Ela é uma beleza. Como ela interfere aqui o Beto, o João Sebastião. O João Sebastião pintou esse quadro enorme sobre a Frida Kahlo. Aí a casa dele aparece lá, o Gazzabamba, na testa da onça. Aparece uma casa. A Frida Kahlo vai dormir lá essa noite. Entendeu? Convidou para ser hóspede dele. Ai, Jonas. Esse desenho aqui, ó. Esse artista, José Pereira, ele fez quatro jogos. Aqui em Cuiabá, para a Copa do Mundo, teve quatro jogos. E ele só deu para o catálogo sair, ele só tinha aprontado dois, que são esses dois. Aí nós demos assim, fizemos pela internet, pesquisamos, e demos os uniformes dos jogadores que iam ter. Fizemos, ele fez quatro telas, do mesmo tamanho, para registrar a Copa. E com o placar, é que está muito pequeno. O placar está, ele não sabia ainda, zero, zero, depois que ele colocou. Enfim, algumas loucuras. Aline, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você se sente agora tendo o acervo do Museu de Arte Cultura Popular todo online? Aí com essa equipe toda que trabalhou aí durante a pandemia. Ai, graças a Deus. Eu, parece que eu botei um ovo de Ema, nossa equipe toda. Sabia? Sabia essa história do ovo de Ema? Me conta aí. Teve um governador de Mato Grosso, Fernando Corrêa da Costa, que ele governou Mato Grosso duas vezes. Não na sequência, porque não tinha reeleição. Aí perguntaram para ele o que ele achou de ter governado Mato Grosso duas vezes. Ele falou, ai, parece que eu botei um ovo de Ema. Você sabe o tamanho do ovo da Ema, né? Pois é. Bom, mas é um grande alívio, uma satisfação muito grande de saber que está tudo, tudo está arrumado, está mais fácil. Mas, para os bens, eles sempre existem. E você acha também que agora é uma boa oportunidade de outros públicos que não possam ir, por exemplo, a Mato Grosso, com a situação de casa, né? É verdade, isso é um grande lance. Isso é a grande verdade, a grande facilidade. A gente deve isso. Esse menino William trabalhou como um louco. Esses dois garotos aqui, eles estão coitados deles. Eu dou a deles. E um deles nem é tão garoto assim. Mas eu tenho dó deles. Imagina, imagina. Aline, outra pergunta para você. O que você acha da produção de arte hoje? Você acompanha a produção agora dos anos 2020, 2019? Como é que você vê a produção de hoje em dia comparando com quando você começou lá nos anos 60? Ah, tá. Muito diferente. Mas, infelizmente, estou há dois anos já que não viajo. Não saio de casa, nem viajo. Não saio da minha casa. Mas a gente acompanha, acompanha. A contemporaneidade, né? A arte, sempre ela muda. Sempre ela vai, volta. Mas os artistas hoje estão muito mais seguros. Seguros do que fazem. Acreditam em qualquer coisa que eles fazem. Isso é muito bom. A arte é uma afirmação muito boa. A arte é formidável. Não tem nada mais importante no mundo. Agora, uma coisa que eu queria te... Uma das últimas perguntas que eu queria te fazer aqui, porque eu acho muito curioso, porque, quando eu leio suas apresentações, seus currículos, sempre tem... a Aline Figueiredo é crítica de arte e animadora cultural. Muita coisa parece assim. Queria que você explicasse o que você entende no termo animadora cultural. Ah, é? É porque... Porque não existe nada sem a animação. A anima. A anima é alma. Animus animare. Sem animação não existe nada. Não é isso? Você tem que animar a pessoa. Você tem que ajudar. Você tem que abrir os caminhos. favorecer o talento. O talento precisa ser ajudado, animado. Não pode deixar o talento de lado. É uma judiação. E por isso que eu digo que você tem que ajudar. Você tem um talento, ajuda a ter esse talento. Faz ele acontecer. Entendeu? É a boa vontade. É a boa vontade. Paz na terra, os homens da boa vontade. Não é isso? A animação é isso. É o animus animar. É a alma da coisa. Que faz. Animar direito. Animar, animar. Animar o talento. Não é ajudar a falta de talento, a mediocridade. Nada disso. Tem que ajudar o talento. E o que você acha do termo curadora, então? Você costuma usar para você mesmo ou não? Não, não sei. De repente inventaram esse negócio de curador. É uma coisa de italiano, não é? Coisa de italiano. Aí... Não é coisa de italiano. Curador. Eu não sou curadora. Não sei se eu sou curadora. A arte está doente. Se ela estiver doente, pode ser com a gente. Eu curo ela. Se ela estiver doente. Chama ela para mim. Mas você lembra, Madaline, você lembra qual foi a primeira vez que a gente chamou de curadora ou não? Não sei. Mas sabe o que é? Eu acho que tem esse fundo de você curar, você tirar a mediocridade de lado. Esse que eu acho que é o verdadeiro termo do curador. Tira a mediocridade. Nem sempre acontece a mesma coisa, mas... Você tenta, pelo menos, né? Tento. A cura nem sempre acontece. A cura. O Adaline está falando assim que a cura nem sempre acontece. O paciente morre mais ligeiro. Agora, olha só. Só fazer uma última pergunta. Uma última pergunta antes de eu mostrar a imagem que você pediu para eu separar. Você falou aí uma coisa interessante quando você mostrou esse livro do percurso. Você falou da maquete. E você falou dessa questão da magia, né? Que você incluiu a maquete ali porque com essa esperança também... Magia propiciatória. A magia propiciatória. A magia propiciatória. Minha pergunta é... Você acha que toda boa exposição traz essa magia propiciatória? Sem dúvida. Olhando desse ângulo que nós estamos vendo, toda boa exposição é uma magia propiciatória. Por exemplo, nós fizemos uma exposição no Rio de Janeiro que ocupou todinho aquele primeiro andar do Rio de Janeiro. 136 obras de oito artistas. Chama-se Brasil Cuiabá Pintura Cabocla. Apresentada por Aracia Maral e Frederico Moraes. Meu Deus do céu, até hoje essa exposição é sendo referência. Tem gente fazendo estudo sobre ela. Sabe? Toda uma... Foi? Essa exposição foi também no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Todinho ele. Primeiro andar. E toda a Fundação Cultural de Brasília. Foi em 1916. 1881. Foi uma exposição que é uma referência. Essa sempre... Ainda mais quando você faz um catálogo, ela não morre nunca. Ela fica ali. E essa ideia, por exemplo, de fazer catálogo, sempre foi uma coisa muito nossa que a minha, de Humberto. Sempre procurar deixar o registro do catálogo. Sabe? Sempre. Porque é isso que faz a memória. É isso que faz. E que outras exposições suas que você lembra agora que você acha que propiciaram essa magia para o público também? além dessa que você referiu agora, além do percurso, quais outras que você... A gente faz exposições. Fizemos em 1916 uma exposição do Márcio Aurélio, que foi também uma exposição que itinerante andou aqui para o Mato Grosso, uma exposição que gosta e usa diversos materiais. Ele trabalha com pedra, com papel, com pintura, lata, bem diversificada. Uma exposição lindíssima do Márcio Aurélio. Essa individual que ele fez lá no museu. Ah, mas tem expansão a UFA. Hum? É isso. E aí, quando você vem para o Mato Grosso? Em breve. Em breve eu vou. Vamos, deixa eu mostrar a imagem que você trouxe aqui para a gente ver. Apareceu a imagem? Claro. Claro. Então, eu te pedi para pensar uma imagem que você acha importante para a sua trajetória. Uai, você não quer pôr outro também? Você pode pôr outro? E mostra aí que a gente bota o outro. Você quer pôr esse aqui também? Esse aqui, sabe por quê? Ó, esse aqui, esse aqui é interessante. Veja bem. O M é de quem, gente? Eu não estou enxergando. O, aqui está escrito Macb. Ai, caiu o negócio. O, aqui está escrito Macb. Aqui é da Dalva, não é? Aqui, daqui João Sebastião e aqui o Espíndola. Cada um tem o trecho de uma pintura desses quatro mestres aqui da arte em Mato Grosso. E aqui nós temos todo o acervo do museu. Você já viu, vocês têm o livro. Não é isso? Eu tenho. É isso. Ele tem o livro, ele mostrou. Aline, deixa eu te fazer só uma última pergunta antes de a gente terminar aqui de gravar. Enfim, toda a entrevista que eu faço tem essa pergunta surpresa no final, né? E aí você está sendo aqui, desses curadores todos que eu estou entrevistando, a curadora número 97. Então, já foram vários curadores e vários depoimentos. E aí a pergunta surpresa que eu bolei aqui é uma pergunta muito peculiar. eu queria que você me dissesse uma música ou um artista musical ou um gênero musical que você sente que te acompanha aí no seu processo de criação como curadora ou como animadora ou como quer que você se chame. Eu chame. Você podia ter preparado demais. É surpresa, Aline. É. Olha, as canções que Elis Regina canta demais, Chico Buarque pra mim é demais, Tina Turner pra mim é demais. Eu acho que eu só gosto desses três. Não, mentira, eu gosto de todos. Geraldo Vandré. Geraldo Vandré. Ah, Geraldo Vandré. Eu gosto de todos essa turma. Todos. Tina Turner também. Bárbaridade. Olha só. Hã? Me tira no sério. Ontem, sabe o que que eu e André ficamos escutando? Fomos procurar Jambalaya. Lembra de Jambalaya? Aquela música lá surgida em 62. Coisa boa. 52. Hã? Com o Credence. É. Com aquela banda Credence, né? É incrível. É muito. Eu gosto muito de A Estrada e o Violeiro. Você conhece? É de Sidney Miller. É comprida, comprida, comprida. Só ele e o Sid cantam A Estrada e a Nara Leão cantava A Viola. A Estrada e o Violeiro. Não. Como que é? Ele cantava O Violeiro e a Nara cantava A Estrada. Mas é muito comprida. São A Estrada procurando o sol, levar o povo para a cidade só. São Violeiro procurando o sol, levar a vida para a cidade só e vai embora. Minha estrada, meu caminho, me responda de repente. Se eu aqui não vou sozinho, quem vai lá na minha frente? Tanta gente tão ligeira que até perdi a conta. Mas tem a Fio Violeiro. Fora a dor que a dor não conta, fora a morte que quando encontra vai na frente um povo inteiro. Violeiro, o próximo dia. 1963. Maravilha. A Lili queria te agradecer. Mas eu tenho... Ah! Pega o quadro de Rita Viola. Por favor. Vou te mostrar um quadro encantador. Porque o Beto, o Beto, ele não é só o pintor do boi. Ele pinta também. Eu tenho amores da minha vida são meus cachorros. e eu quero mostrar para você um quadrinho que o Beto fez chamado... Eu tenho duas cadeirinhas que me chamam assim. Uma chama Rita e a outra chama Viola. Eu tirei de uma música de Geraldo Vandré. A Rita e a Viola estão lá. Olha só. Ótimo que estava com a gente. Rita e Viola. vem de uma música de Geraldo Vandré. É assim. Laços de fita na vida aflita ao mesmo Rita quando se agita traz alegrias para o meu cantar. Pego a Viola me lembro dela toca Viola só quero ela. Tá bom? Tá ótimo. Ah, Lili, já conversamos demais, hein? Vou ficar dois dias sem falar. Antes de terminar, só para agradecer aqui o seu tempo e disponibilidade. Você também que quero ir te visitar. foi muito bom para estudar uma história. Será um prazer. E queria só expressar muita admiração porque é por causa das pessoas como você que uma geração mais jovem segue aí animando culturalmente fazendo curadoria, escrevendo. Então, só te agradecer de todo o coração e dizer que realmente é uma honra poder te entrevistar. De verdade, obrigado, Lili. Ah, eu achei você uma simpatia. Vem aqui me visitar sempre. Fala comigo, mostra a gente. Você tem uma cara ótima. Olha só, para quem fez entrevista até aqui, essa é uma conversa com a Aline Figueiredo, curadora que vive em Cuiabá, no Mato Grosso. Então, é isso. Obrigado e até a próxima entrevista. Qualquer dia a gente se fala. Valeu demais. e até a próxima. Tchau, 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 tchau.